Saiu um novo jogo no Roblox que você aí Otaku precisa estar jogando Que é o Apple Simulator ou Simulador de Armas Muito legal mesmo, muito divertido Eu já estou jogando algumas horinhas aqui mano E tá bem legal mesmo, olha só o que eu tenho que eliminar Umas galinhas mano, olha eu eliminando o frango Baby, se você gosta de Roblox no canal Não esqueça de estar deixando o like Porque isso vai me ajudar demais mesmo, sério Vai fortalecer muito o canal E o Youtube vai entender que você gosta do canal E vai começar a notificar os vídeos pra você Então por favor mano, deixa o seu like E se você é novo por aqui, já se inscreva Porque eu vou estar ensinando todos os truques secretos Pra como você conseguir muito dinheirinho rápido E estar cada vez passando de level E comprando as armas mais iradas que tem aqui E não esquece também de estar me seguindo nas redes sociais mano Que é o Instagram Me segue lá e manda foto lá mano Pra mim que você tá jogando esse joguinho E utilizando meus truques Que com certeza eu vou ver e responder Você que nós pode bater um mapa muito irado Então me segue lá no Instagram Fechou? Agora sim Gente, olha só Esse joguinho aqui Era aquelas armas sombureta Eu vou mostrar pra vocês Que caiu de paraquedas aqui Não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo É assim ó Essa arminha, esse jogo aqui Você começa com uma pena Literalmente Começa com uma pena Deixa eu vir mostrar aqui pra vocês Vocês começam com uma pena E vocês ficam aqui nessa parte da área dos noobs Tá ligado? E você tem que tipo Ficar eliminando eles E vir aqui Vender e comprar as suas armas Esse joguinho aqui é bem conhecido Aqui no Roblox Você começa com esse item aqui Começa com Eita Você começa com esse item aqui Essa pena Você começa com a pena Aí depois você compra essa arminha aqui E depois você compra a katana Por quê? Porque ela é boa Ela bate muito rápido Ela dá um de dano Mas ela é O velocidade dela é de 0.25 Então você acaba batendo muito rápido Não compra o arco, gente Não compra o arco Que não vale a pena No meu ponto de vista Não vale a pena Guarde pra comprar essa coisa Que eu tô usando aqui Esse hammer Esse machadão Que parece da Diane Ou do Chapolin colorado Meu Deus do céu Mas olha Sabe por quê? Esse hammer aqui Ele vai dar tipo Uma porradona só E vai eliminar as galinhas aqui E a O arco e flecha já não Então meu É só você guardar Ficar com a katana aqui mesmo Ficar com a katana aqui Quando você comprar a katana Você já Junta 400 de dinheirinho ali Pra abrir o portão No começo vai ser sofrido Aqui Vai ser um pouquinho demorado Porque você vai ter que dar tipo 40 hits aqui Mas com a katana Até carrapidinho Quando você vê alguém Destruindo o Chicken Boss E você tá cagadando Vem e bate Pode bater que você vai ganhar um pouquinho Não vai ganhar muito assim Mas vai ganhar um pouquinho Que com certeza ele vai ajudar Aí depois que você pegar o hammer Aí é só alegria Aí é só felicidade Eu recomendo você estar pegando isso aqui E ficar com ele Até juntar 7 mil Pra ir pro outro lado Eu ainda não fui né Obviamente Pode ver que tá bloqueado Eu não sei O que vai do outro lado Mas eu vou estar descobrindo agora E por que que eu não peguei Aquela arminha Que aquele carinha tá usando ali ó Tem ela Eu já posso pegar Acho que é 3.500 Eu posso estar pegando Mas eu não quero Porque tipo assim Ela dá 10 de dano Porém ela dá 10 de dano A cada A cada 0.4 segundo Tá ligado? Então tipo Ela é bem rápida É mais rápido que o meu hammer Só que o meu hammer Ele dá tipo 40 já de dano Direto E tipo Direto Depois de 2 segundos Eu posso dar Mais 40 de dano Tá ligado? E ela vai dar 50 Mas aqui nas galinhas Gente O que acontece? Aqui nas galinhas Você consegue tipo Eliminar mais rápido Que a pistolinha Porque é instantâneo Meu dano Meu dano é instantâneo Já dá 40 Enquanto aquele lá Demora um pouquinho O tempo que eu recarregar Tipo ó Eu dei 40 de dano aqui Enquanto tá carregando Ali Ele já deu 50 de dano Entendeu? Então tipo É 10 de dano a mais É meio que insignificante Do meu ponto de vista Por isso que o hammer É o melhor que tem E meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Jesus Ah vou já escrever Tome Tome Quer vir aqui então? Tome Quantos que eu vou ganhar Nisso aqui será? Tome É? Então Tome Mais um tapão Tome Opa errei Tome Beleza Deixa eu ver Nossa ganhei 360 Mais que o outro lá Aqui eu vou ganhar bastante É 40 Ô meu Deus Que doideira Nossa 80 mil Pra passar pro outro lado Ah mas aqui Eu já vou ter que comprar Uma arma melhor já né Porque olha a demora Que é aqui Não sei se vai valer a pena Ficar aqui hein Ou fica né Vamos ver quantos que eu vou ganhar 250 Normalmente esses bichinhos Normais ganham Tanto que tá ali É 250 Porque ele deu um tapinha ali Deu 10 de dano Mas E o boss Nossa mas o boss Demora muito O boss eu vou demorar Tipo muito É 1250 de vida Aí eu tô na Disney Com esse boss aqui Meu Deus Meu Deus Vou demorar tipo Eternidades Não vale nem a pena Ficar batendo ele aqui Caramba Ó acho que aqui Eu já vou ter que pegar Uma arma melhor Com certeza E eu até imagino Qual que vai ser A melhor Aqui mano Pra gente estar eliminando Esse boss Muito rápido Muito prático Sem ficar sofrendo muito Né E né Podemos ficar sofrendo muito Mas meu Preciso juntar muita grana E eu acho que o melhor lugar Pra juntar grana Não é aqui Acho que o melhor lugar Pra juntar grana Meu parceiro É aqui mesmo Aqui nas galinhas Muito doido Eu queria abrir ali Só pra mostrar pra vocês mesmo Como é que era Mas a gente Também porque eu tava curioso Pra saber É umas caveiras muito doidas Talvez a arminha ali Seja um pouco melhor Porque Ela vai dar Tipo ela vai dar 10 de dano Então eu vou conseguir Dar 6 de dano rapidão Então Talvez seja um pouquinho melhor Vamos dar uma olhada aqui Porque a arminha Ela dá 10 de dano Né E quando ela recarrega Pá Beleza Ela vai dar 50 de dano No meu cálculo Eu vou conseguir dar 50 de dano Enquanto esse aqui Eu vou dar 40 Então tecnicamente Ela vai dar mais dano Mais rápido Nessa hora Vai ajudar muito Tem também o piano Que dá 60 de dano Também tem isso aqui Que eu acho bem nu Na moral Isso aqui Pra mim Não vale a pena Estar comprando É legal É bonito Mas sério Pra mim Não vale nem Pouca pena Isso aqui É algo que vale a pena Estar comprando Porque é 0.2 Ele é mais rápido Que a katana E ele dá 10 de dano Então isso aqui Vai dar tipo Muito dano Vai dar bastante dano Mesmo É Isso aqui vai dar Acho que Vai dar 100 de dano A cada 1 segundo Mais ou menos Mais ou menos isso E Olha isso aqui Grappin' Hulk Isso aqui Isso aqui Manda 500 de dano A cada 6 segundos Isso dá 300 de dano Olha No meu ponto de vista Vale comprar o botão O botão Que vale a pena Estar comprando Porque ele dá 300 de dano A cada 3 segundos Esse aqui Dá 500 Então quando isso aqui Vai dar o segundo hit Esse aqui Ele já deu 600 de dano Então vale mais a pena Ou você junta muito Muito mesmo Muito E compra A melhor arma Que no meu ponto de vista Vai ser nesse jogo Vai ser essa aqui Cada 2 segundos A 75 dela Dá muito Lógico Isso aqui Isso aqui vai demorar Olha o lança-míssel Uma Um cachorro-zumi Um cachorro-zumi Olha o dano Que o cachorro-zumi dá Mas olha o Meu Deus Olha o meu sniper Um lança-fugue de tubarão Laser Nossa o laser vai ser roubado Olha isso O laser vai ser doidão Cada um Nossa Nossa muito rápido Isso aqui vai ser muito tirado Muito tirado mesmo Olha o outro machadão Esse é o machadão do Thor Ih Nossa Mas é muito caro Ele dá muito dano Isso aqui é um Um gigante estico Um perado em madeira gigante Nossa mano Isso aqui sabe o que parece Parece a espada do estico Né Ou também do Do asta Mas é mais do estico Parece Não parece Mas meu Deus Ela dá bastante dano Mas é muito caro Isso aqui já é com dinheiro Nossa Mas 45 mil de dano Não É que 45 mil de dano É isso mesmo Meu Deus do céu Isso aqui Isso aqui é roubado Isso aqui Isso aqui É bastante roubado Bastante pelão mesmo Meu Deus do céu Meu Jesus amado Vambora Vambora ficar matando as galinhas lá Que é mais importante Gente você vê que isso aqui Ele não dá 50 só de dinheiro Ele dá tipo 80 de 75 de coisa Nossa 63 Mas estranho Quando eu ficava eliminando eles Com a cataninha Tá ligado Ele dava 50 Eu fiquei meio bugado Tipo assim Quando tava com a catanha eliminando isso aqui Ele dá 200 Não sei se é porque É o que eu dou mais dano Ou é o que eu ganho mais Eu não sei Nossa o cara tá tirando Do teu lado Ó Aqui já é isso Essa arminha ali Não dá Vou pegar 75 Esse 35 Isso que ele já tava batendo faz tempo É porque isso que eu dou dano bruto mais rápido As coisas que dão dano bruto mais rápido É melhor Meu ponto de vista Sabe Meu ponto de vista é bem melhor Porque tipo assim É um dano bruto né Então não vale mais a pena Eu quero ver se eu consigo pegar Uma das armas mais poderosas Mais poderosíssima Mas com isso vai demorar um pouco Eu tenho que juntar Tipo muito dinheirinho Tenho que juntar aí Sei lá 7 mil Se não me engano 10 mil Não é 15 mil Não 30 mil Vou pegar uma boa Meu Deus do céu Meu Deus 30 mil Mas acho que não demora Sério Acho que umas duas horinhas Que você fica aqui Papo reto Acho que você consegue pegar Uma arma muito poderosa Papo reto mesmo Ou se tiver aqui na galinha Já que essa bolsa aqui Que dá mil de dinheirinho E o hammer né Obviamente O hammerzão Vale muito a pena O hammer acho que É o que mais vale a pena Você tá comprando E depois investindo Em uma arma muito cara A partir dos 30 mil Tá ligado Porque no meu ponto de vista É o que vai valer a pena Porque ele na caverona O dano bruto Vai ser muito bom Gente Eu quero ver se a minha teoria Tá certa Tem aquele boss Ele tá com 10 de vida Se eu eliminar ele com 10 E ganhar 50 Quer dizer que Eu ganho gold Equivalente ao dano que eu dou Pera Vou ter que Meu Deus do céu O cara vai eliminar ali Eu não vou conseguir ver Essa minha teoria não Mas não sei se essa minha teoria Tá certa viu Não sei se essa minha teoria Tá certa Deixa eu ver quantas Que eu preciso dar mesmo 12 mil Nunca vou 30 mil Tem essa de 30 mil E essa de 65 mil Eu acho que eu vou pegar Essa de 60 Essa de 90 mil Não sei Não sei Na verdade Eu tô meio confuso Tô meio confuso Talvez eu pegue uma Que dê Deixa eu ver aqui Se tem alguma que dê Um dano razoavelmente bom Olha isso aqui Na tru Dá um dano razoavelmente bom Piano Dois dele Não Mas eu preciso dar Alguma coisa que dê Bastante É não vai ter Não vai ter Com preço razoavelmente bom Porque tipo assim Tem aquelas caveirões né Se tivesse alguma coisa Que desse tipo Bastante dano rápido Não Isso aqui vai demorar muito Piano Piano Vou ter que dar 4 4 pianão 4 segundos 4 segundos 4 segundos Pra dar a coisa dele Talvez seja bom Ou realmente Eu tenho que comprar isso aqui Porque Vai dar um Dois segundinhos de diferença Ou esse aqui De 30 mil Esse aqui seria rápido Esse seria muito rápido Tá mano Mas porque ó Esse aqui Ele vai dar tipo 200 de dano Então vai ser bom Vai ser bom Então vamos ver Vamos ver Mas eu acho que esse aqui Acho que o piano Vai ser o O bom Porque eu fico atacando Esse peninho lá Na caveirinha muito louca 4 peninho Já elimina uma Uma caveira 4 peninho Uma caveira Caveira 250 É Vai dar bastante dinheiro Vai dar bastante dinheiro Enfim Vamos continuar aqui Eu queria ver se a minha teoria Estava correta Tá ligado E ficar batendo nessas galinhas aqui Ó Eu ganho 40 Só que aqui eu ganho 40 certinho Mas eu dou 40 de dano Né Certinho Tá ligado Aqui ó Vamos ver 50 Na hora que a gente tiver com 40 Menos de 40 Vou dar um tapa Vou dar um tapa Pum Vamos ver quanto eu vou ganhar 46 Tá vendo Eu tava com 30 e pouco É Meio que não Acho que essa minha teoria Meio que tá certo Ou não tá muito errado Tipo Ó 190 Então eu acho que o piano Vai ser algo muito bom Pra gente tá pegando Acho que vai ser muito interessante A gente tá pegando Interessante mesmo Vou dar o piano 2 a 120 É Vai se eu tirou 90 Vai pra eu ganhar 200 Não Vai ser 190 Não Não Calma Calma Minha cabeça tá bugada agora Acho que aquele esqueleto tava cagado Mas enfim Ganha bastante O boss com certeza Eu vou demorar muito pra eliminar o boss Meu O boss é É 1250 Meu Deus do céu Um boss Um boss pra eliminar Tipo demora Pernidades Tá ligado O boss realmente O boss carminha vale mais a pena Eu quero saber Quantos vitens serão os bichos Deve ter tipo Uns 3k na moral Deve ser muito Muito Eu não vi ninguém ali ainda Tem ninguém Deve ser muito embaçado Chegar naquela parte ali Deve ser muito bom também Mas deve ter Uma arma muito poderosa Ele tá aumentando Aqui muito de boa Tá ligado Porque aqui farma dinheiro Aqui farma dinheiro rapaz Meu Deus do céu Aqui farma Peraí aqui Quanto é Aqui ó 250 Né É Meio que não vale Meio que vale a pena Ficar no galinha Porque eu ganho 300 Se eliminando o boss aquele E aqui Eu tô Um Dois tapas a mais E ganho 250 Tipo não vale nem Nem pouca pena Tá ligado ali Acho que realmente Eu não devia ter gastado 7 mil Galera Não gaste 7 mil Quando você chegar aqui Não gaste Foquem em uma arma melhor Bom que vocês vão aprendendo comigo Porque esse aqui é um jogo novo A gente vai aprendendo E agora vocês sabem O tanto que dá ali Então não vale a pena É melhor vocês Juntar aí 7 mil E partir pra uma arma mais poderosa Pra vocês estarem Aguentando ali Tá ligado Piano eu acho que seria Uma boa ideia Provavelmente Provavelmente o piano Seria uma ideia interessante Vocês estarem pegando ali Agora eu vou Tome Vou dar esse maluco aqui Tome Beleza Tome Beleza Te deu uma força Te deu uma força Te deu uma força Meu cara Te deu uma força E aqui Tome 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 E errei Beleza Beleza De qual Melhor